Oi, gente, tudo bem? E aí, brasileiros, tranquilo? Gente, antes de começar o vídeo, perdoem as nossas vozes de pato aqui, porque tá tendo um surto aqui de tosse aqui todo mundo, tá? Coisa louca. Estamos meio gripados, às vezes. Mas estamos nos recuperados. E hoje a gente tá, gente, com um vídeo especial aqui, porque... Estamos de patrocinador novo. Olha isso. Gente, olha isso aqui. O que vocês acham que é? Comenta aqui embaixo. É o patrocinador novo. Olha a caixinha. Olha que lindo. Você é louco. Então, o vídeo é de? Hambúrguer artesanal. Gente, esse hambúrguer que é artesanal da Nugril é maravilhoso. A gente come sempre e a gente não podia não deixar de trazer aqui o canal. Recomenda aí Nugril. Gente, olha isso aqui. Olha que chique essas batatinhas que vêm na caixinha. Olha isso, que luxo. Bonito, né? Top demais. Tô com fome, então vamos comer? Bora. Só despejar. Eu vou colocar esse aqui aqui, gente. Senão não vai caber o lanche. Olha isso. Tô com fome. Vamos comer. Isso aqui. Olha uma brinca. Gente, olha isso. Gente, hambúrguer artesanal não tem melhor fala. Nossa Senhora. Esse meu aqui é de frango. Esse meu é de bacon. Bacon. Nossa Senhora. Um negócio bem chique. Gente do céu. Olha isso. Pode pôr o meu aqui assim. Olha isso aqui. Coisa de primeiro mundo. Olha isso aqui. Juro. Gente, eles fazem um capricho. Eles fazem muito caprichado. Olha que delícia. Vem até o papelzinho aqui, ó. Tá no gril. Tudo personalizado. Tudo personalizado. Ah, olha os molhinhos. Mostra os molhinhos. É, né? Um molhinho rosê de churrasco e um molhinho verde, gente. Olha isso. E é isso, gente. A descrição aqui do hambúrguer, aonde a gente comprou, vai estar aqui embaixo, linkado para vocês. O telefone, localização, endereço, tá? Aí vocês pedem, eles entregam ou vocês pegam também na retirada, né? Isso aí. Soujé de Rio Preto no grill. E é isso, gente. As informações vão estar tudo aqui embaixo para vocês. E só pelo tamanho que é maior do que a... Olha isso, gente. Maior do que a meia aqui, hein? Gente, como é que é uma mão? É horrível. E agora? Nossa, só a primeira mordida, você já vê a qualidade. Olha isso aqui. Muito bom. Quem gosta de... Quem gosta de bacon, eu recomendo. Ou só precisa. É que vai acabar a tá de passar. Tá bom. Ketchup. Maravilhoso. Me agradecendo mais uma vez, Anubil, patrocinador. Junto com a cola. Você quer mostrar o copo? Personalizado também aí. Olha o copinho, gente. Que gracinha. ASMR, casal brinde. Copinho do canal. Segura. Pega o seu, menino. Pega o seu. Aí. Você deu outra versão também. Qualquer cola, zero. Ah, meu Deus doi. Meu Deus doi. Parabéns. Aqui cabe tudo. Brinde. Brinde. Muito bom. Bom mesmo. Bom demais. Baratinha. Gente, cada cidade deveria ter pelo menos uma hamburgueria dessa. É muito bom. Bom demais. O pão é bem macio. O pão é macio. O molho. Nossa, a carne é macia. E a carne você escolhe. Se você quer o pão, se você quer mal passado. Muito gostoso. Lá eles também tem sorteio. Eles fazem sorteio. Fazem promoção de lanche. Vale muito a pena conferir, gente. A gente vai deixar o Instagram deles aqui embaixo. O pão. O pão. É muito bom. Muito bom. Ela é saudável, né? Muito bom. Excepcional o que eu falo, né? Parabéns. Parabéns para o chapinheiro aí. Muito bom. Hum, quem gosta de molinho verde? Gente, olha aqui. Que delícia. Maravilhoso. Vale muito a pena. Muito bom. Tchau. é show de bola é muito gostoso gente que a gente viu bem sustentável é artesanal né então e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau É muito bom. O que é isso? Perfeito Essas carecas aqui na linha do YouTube é muito bom Personalizada, hein? Isso agradece Gente, então é isso Muito obrigada pelo carinho de todos Obrigada por assistir até aqui Se inscreva no canal Vai, deixa seu like que você não deixou, sei É isso aí Acho que o casal gringo, como sempre Estamos crescendo Ruma aos mil inscritos aí, gente Ajuda nós É isso aí, gente Não esquece esse lanche Melhor da Zona Norte, hein? Um beijo no coração de cada um de vocês e... Isso aí, jovens Obrigado, é uma graça Tchau 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 Tchau